Ela tentou seduzir o filho do namorado e o final foi chocante Meu Deus do céu, tem uns contos aqui de historinhas eróticas aqui no YouTube Eu acho que isso aqui vai ser... Meu Deus do céu, isso aqui já desmonetizou Meu Deus do céu, é que eu vi que é uma história, né, cara Já começa Vagninho sai, Vagninho, cabelo espetado, sai Filho, nem acaba com ser minha namorada Eita, a namorada do pai dele, mano Meu Deus do céu Ela tentou seduzir o filho do namorado e o final foi chocante Ela vai querer seduzir o Vagninho do cabelo espetado, mano O olhar de interesse dela já diz, claro, que quando ela viu esse cabelinho espetado dele aqui Ela já não resistiu, mano Olha a linguinha, a linguinha como é Olha, toda hora é feito de impacto Trate ela como se fosse sua irmã Trate ela como se fosse... Tá parecendo que eu tô em outra plataforma, cara E vai jogar Free Fire Tá fazendo o que? Meu Deus do céu, mano Isso aqui já começou errado, cara Quer o suquinho, alguma coisa? Não, não, tá ali boa Meu Deus do céu Tá certo, então O que é que tá acontecendo aqui, cara? Vagninho não cai no conto dela, Vagninho Nossa, mas vai chegar todo mundo agora? Vai virar o que? Meu Deus do céu O pai dele Chegou os amigos do Free Fire Cara, eu vou começar a fazer uns vídeos assim no YouTube, cara Olha esse vídeo desse cara Ele tem dois mil e sessenta e nove mil inscritos E tem trezentos e quarenta e seis mil views A trilha sonora de suspense parece de novela mexicana Mulher de meu pai tá dando em cima de mim Chegou hoje, já tá assim Sentou aqui no meu colo, do nada Tô aperreado demais Mulher que é a cada dois segundos BAM BAM Poxa Então o pai tá onde, velho? Poxa, ele tá trabalhando Se eu chegar mais tarde, pô Poxa, eu aconselho do teu pai Deixa essa mulher Poxa, ele tá muito doido Acho que ele tá muito doido por ela, mano Tá doido, doido Varrido por ela Ai Poxa As histórias do Davidson Nascimento Meu Deus, eu achei que já era outro, menor Eu já ia falar Caraca, mas a quadra dois segundos Tem um efeito do João Kleber aqui, né? Ah Filho, cheguei agora Que eu esqueci o notebook Alguém pegar ele Esqueceu o notebook Ai, agora lascou, né? Moleque Acho que o editor saturou um pouco, né? Meu Deus do céu, mano Vai ter que botar censura em tudo, porque Ah, mas não tem nada de errado É um vestido curto, hein, YouTube? Então, filho O que é que tá acontecendo? Oxe, dá certo não, pai Quero essa mulher aqui, não Ela vai ficar E sim Essa mulher tá Toda estranha pro meu lado De boa, de boa Melhor não Você foi? Não, pai Mas sei lá Eu não gosto de estranho dela Sei lá Sei lá, sei lá Olha, eu tô seguindo pra lhe contar Eu vou casar com ela Você vai casar aqui? Eu tô amando ela Vai casar o Vagninho Meu Deus, Vagninho E ele tem aqui, ó Tatuado aqui O que que é que tá tatuado aqui? A gente que era Jesus Era... O que que tá escrito aqui? Blessed Ah, abençoado Diz pra mim o que aconteceu Blessed Meu Deus do céu Meu Deus, ela vai atacar de novo, mano Coitado do Vagninho Ninguém merece passar por isso, cara Ninguém merece Isso aqui é o quê? Isso aqui é o homem que tá passando por uma situação crítica Ele botou até duas cadeiras pra dar uma reforçada ali, meu irmão Eu vou tomar um boião, tá bom? Jesus amado, agora? Ok, mano, tu vai ter que fazer alguma coisa Senão essa mulher vai destruir a vida do teu pai Eu acho que eu tô meio assim Tô meio apaixonado por ela já Eita, pia Chegou até o complexo ali da cal pra ele Deve ter que fazer alguma coisa, mano E tu vai ter que me ajudar, velho Ai, ai, ai É um louco Mano, o diabo Foi cinquenta e dois PEM Ô Jefferson, vamos comigo ali no quarto, rapaz Safada Não cai nessa, Vagninho Jefferson Não cai nessa, Jefferson Meu Deus, vai brincar contigo só se o seu amigo for Meu Deus Poxa, mas eu queria ficar só contigo Mas já que tu quer, então vamos Meu Deus Vagninho Não cai nessa, Vagninho Vai treinar o que? Rotação de cal agora, mano Meu Deus do céu Que isso, cara? Começo, já comi Cal, que isso, cara? Meu Deus Que que eu tô reagindo, parei Sabe que eu caí na plataforma errada? Tá no YouTube aqui, ó Vagninho do celta Tirou a foto, tirou a foto Pegou no flagra Tem certeza que tu vai fazer isso com ele Por que tu vai fazer isso com o pai do menino? Só que na verdade eu não quero ele Quero filtro, né? Porque conheci isso na semana passada Eu não quero ele Quero filtro, não ouvindo um sininho Daí cansado O que eu quero é matar ele Matar? Que? Que é matar? O que que tem a ver agora? O cara Eu não tô entendendo mais nada, cara Que é matar? Que que tá acontecendo aqui, cara? Que bagulho bizarro Matar não E o cara filmando da janela ali, ó A mina tem 0,2% de visão periférica Ela não consegue enxergar o cara claramente ali Tá, mano Agora corre, Vagninho Agora corre Corre daí, Vagninho Acaba com ela, Vagninho Acaba com ela Eu não tô acreditando não, rapaz Que tu fez isso comigo, não Eu tô aqui pra tu Vai embora que é melhor pra tu, minha irmã Ele mandou um vídeo até pro pai dele, hein PAM Oxe, mano Graças a ela já foi embora Graças a Deus, Vagninho Graças a Deus Ela foi embora PAM Tá, Vagninho Tá dando mole também, né, Vagninho E eu já mandei vir pro meu pai Agora eu vou esperar ele chegar Mas também imagina que cena esquisita, né, cara Eu vi, filho Meu Deus, filho, eu vi, filho Filho, eu vi tudo, filho Muito obrigado Obrigado, filho Obrigado, filho Se não fosse você Eu teria caído no golpe daquela Interesseira de filhos Mano, essa cena tá esquisita, cara Levanta logo Se orienta Mano, não vai acabar tão assim Eu acho que de madrugada Ela vai entrar ali Ela falou que ia matar todo mundo, cara Eu acho que não vai acabar tão cedo assim Mas que que isso Já mudou de cena, velho Meu Deus Que chupo O que é vinho De que cidade você está assistindo Por que isso interessa Por que essa pergunta, rapaziada Será que eles querem saber Se eu não tô em zona de risco Das interesseiras de De novinhos Eita, mano Foi pedido pra vestir Ela vem de toalha, mano Meu Deus do céu Agora que vai dar lei Maria da Penha, mano Os caras comendo biscoitinho Meu Deus do céu, mano Ai, esse aqui é o darman brasileiro, né, mano Eita, mano Agora ela vazou Que? Kevin Ficou paralisado Parece que a gente tá vendo A cabeça da medusa, mano Tô usando Eu dei esse gritinho agudo aqui Pra fazer um humor Parece que eu soltei a franga Não, tô brincando Eu fica Meu Deus, Jay-Z Jay-Z Moleque E os vizinhos, mano Ela saindo peladaça Meu Deus, cara O que tá acontecendo, cara? Ah, não Tá tranquilo, tá tranquilo Tá de boa Tá safe, tá safe Ai, que susto Agora tu fica aí, pô Tô de segurança Tô de ciúmes E eu estava vestido o tempo todo Não, desculpa, né Nem segurança não, entendeu? É os guris do Grêmio, mano Os guris do Grêmio Eu tenho medo de te perguntar A gente sai na rua Às vezes de ir mandado A galera fica Dando piscinho pra você Isso aí você deveria ser orgulhado A mulher que você tem Inteligente Trabalhadora Esforçada Não é uma roupa Que vai me definir, não Toma Toma Vai embora Não vai ter desculpa Depois dessa Vai dormir no sofá Por três semanas Tendo que assistir o Grêmio Me desculpa também Mas eu fiz isso Foi pra te dar mesmo A lição Você tem que parar Que esse senhor me beija Por culpa de culpa E outra coisa Não precisa se preocupar Você sabe que eu tô com você Porque eu amo você Sim Sim E acabou assim Os guris do Grêmio Têm um final feliz Só que tem que ser Menos agressivo, né Meu Deus E voltou Chega Chega Pai Mano Só que Isso aqui É uma cena Que ninguém resistiria Né, cara Vagninho O cabelo Espetado Saindo Com a toalhinha Naquele jeito Seduzente Que acabou De tomar um banho Ninguém resistiria A esse charme Aqui, ó Pai É isso É isso Rapaziada Deixa o like Dá uma olhada Lá no canal Histórias do Davidson Nascimento Se curtiu o vídeo Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Obrigado.